Cidadão indonesia não é o que está morando, o inicial FA, não é o que está na quinta semana, que está ilegalmente, e o que está na fronteira terrestre, mas é a capturação da autoridade de segurança, e o que está na quarentena. Porta-vóz para o superintendente, o que está na doar, o que está na jornada, e o jornalista, está na segunda semana, e o que está na conferência da imprensa. No 8 de janeiro, eu estou na quinta semana, eu estou na F.A. Eu estava ilegalmente, mas eu estou na quinta semana, e eu estou na quinta semana, mas eu não tenho uma visita, depois de janeiro, a polícia está na rodinia, mas eu estou na quinta semana, depois de eu estar na quinta semana, 14 dias, 72 horas, eu estou na quinta semana, se submete, vai a processo de investigação. Dadaune, polícia, unidade de patrulhamento fronteira, continua a la vigilância, e a linha fronteira, o que prevêne, e matáma, não sai legalmente, não é, vele prevêne, covid-19, e tamma, e timor-leste. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen. E aí, Obrigado.